Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, desculpa aí, eu dei uma sumidinha, né? Prometi pra vocês que eu ia gravar o vídeo experimentando as blusas da Shein, mas a gente teve que ir pra Goiânia, de repente, assim, né? A gente não tava esperando de ir pra Goiânia agora, e a gente, de última hora, a gente teve que ir, e eu fiquei oito dias lá, cheguei agora, então, desculpa que eu não gravei esse vídeo pra vocês ainda, e esse daqui tá indo primeiro, porque tá, assim, um rebuliço, as coisas acontecem, né? Não sai conforme a gente planeja, mas, enfim, vocês tenham paciência que o vídeo das blusas da Shein vai sair, sim, de todas as blusas que eu já comprei lá. E eu vim falar pra vocês hoje, né? Como vocês viram aí no título, que eu vou fazer uma cirurgia, e, então, assim, não vai demorar muito, né? Vai ser pelos próximos dias, eu vou fazer dia 9, agora de novembro. Eu vou precisar de fazer uma retirada do útero. Eu tenho um problema no colo do útero, que eu já venho tratando há alguns anos, e é um problema que me causa muito transtorno, me causa muita dor, e não tem cura, tá? Eu tenho uma ectopia no colo do útero, uma ectopia grande, que causa muito desconforto, sangramentos durante relação sexual, dores, né? Não é sempre, é quando ataca. Esse problema dessa ectopia é uma doença autoimune, porque, gente, eu sempre tive um probleminha, principalmente quando eu era mais nova. Agora, deu uma leve aliviada, mas, assim, quando eu fico zangada com alguma coisa, eu sempre fui muito reservada, e eu sempre guardei tudo pra mim, tudo pra dentro, e esse negócio da gente guardar as coisas pra dentro, gente, isso causa um problema, um problema no físico da gente, vocês não têm noção. Eu adquiri essa ectopia, adquiri pissorize, tudo de guardar raiva, acreditem se quiser, de engolir coisas, de ficar engolindo as coisas, entendeu? Assim, de... De não querer descer da cruz. Então, esse ato me causou muitos problemas. Queda de cabelo, a Rayane, que cuidava do meu cabelo, tinha época que o meu cabelo caía os tufinhos, os tufinhos. Então, assim, gente, muitos problemas, muitos problemas, sabe? Porque, sabe, eu fico segurando, às vezes você tá estressado, você não quer chutar o balde, você tenta, sabe, se segurar, não xingar. Hoje, eu passo estresse com meus filhos, já solto tudo, já brigo, já xingo, já solto uns elogios ali pra dar uma aliviada, mas isso vem de muitos anos. Desde quando eu era mais jovem, jovenzinha, assim, moça, eu sempre guardei as raivas pra dentro de mim, e isso me trouxe problemas de saúde. A psoríase tá controlada. A última vez que ela saiu, eu tenho psoríase nas extremidades, que é cotovelos e joelhos. Foi em 2021, que eu passei um estresse muito grande. Nunca trouxe isso a público, nada, mas eu passei um estresse tremendo, 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 assim, que foi muito grande o estresse. E aí, estourou a psoríase, a psoríase voltou, voltou no meu joelho, deu um trabalho pra poder conseguir ela, controlar ela de novo. Mas, enfim, consegui. E esse problema do útero também acontece. Infelizmente, a gente tem esses problemas, assim, se eu fico muito feliz, pode acontecer alguma coisa. Se eu fico muito triste, acontece também. Desculpa, gente, a minha voz está diferente. Hoje é o dia que eu estou melhor. Eu peguei uma gripe do meu esposo, já há mais de uma semana, quando eu fui pra Goiânia, eu peguei no caminho, já fui bem mal, assim, com dor de garganta e tal, e eu fiquei muito gripada e com muita rouquidão, muita tosse. Então, tava muito rouca. Agora tá bem melhor, tô, mas hoje nem se compara ao que eu estava essa semana, os dias pra trás. Então, assim, minha voz tá estranha, é gripe, tá, gente? Porque as coisas acontecem, né, toda vez. Mas, enfim. Então, gente, com a minha médica, que é a doutora Malhã e tal, descobriu esse problema, que eu tinha tudo aqui de Araguaína e tal, fazendo acompanhamento. E a gente chegou à conclusão, ela falou, olha, você sofre, né, porque eu tinha que fazer cauterização. E cauterização, gente, com ácido lá no colo do outro, sem anestesia. Então, eu jogava aquele ácido lá e eu via até estrelas. Então, eu tive que passar por esse processo algumas vezes. E só controlava o problema, mas ele retorna. Igual eu falei, é o estado emocional, gente. Não tem cura. Não tem como eu curar o meu estado emocional, né? Curar, né, gente? Eu não consigo ainda, né? Fazer uma terapia, quem sabe, né? E aí, não tem cura, então. Pra eu não ficar passando por esse constrangimento, por esse sofrimento. É sofrido, gente. Só quem tem, quem passa por esse tipo de coisa, sabe quão sofrido é. As pessoas falam, ah, você é muito jovem, pode tirar outro. Gente, não tem cura, tá? Eu tô fazendo por uma coisa que vai melhorar. Vai melhorar muito a minha vida. Eu tenho fé que vai melhorar muito, tá? Então, por isso que eu vou fazer a retirada. Não tem solução. Não vou ficar sofrendo. Não aguento mais sofrer. Não aguento mais passar por tudo que eu já passei. Tanto tempo, tantos anos. Até descobrir, até saber o que é certinho. Então, eu não quero mais. Tô sofrendo já. Sofri o suficiente. Então, chegou a hora de resolver o problema. Então, chegamos a acordo que é melhor. É eu fazer a retirada do útero, tá? Aí, quando a gente chegou a essa decisão, eu não tinha plano de saúde. E meu filho tinha acabado de passar por uma cirurgia. O meu esposo também precisa passar por uma cirurgia do joelho. O meu filho caçula por uma cirurgia da garganta. E eu do outro. Então, a gente fez plano de saúde. Porque ninguém dá conta de pagar tanta cirurgia, né, gente? Particular. Porque só do joelho do meu filho foi 12 mil reais particular. Porque eu chorei pro médio. Porque era 14 mil. Então, assim, muito dinheiro. Então, esperei a carência do plano de saúde passar. Já tem um ano que eu tô com o plano de saúde. E não deu certo fazer com a doutora que eu iria fazer. Porque ela não atende pro meu plano de saúde, né? Que é a Unimed. Ela só atende pelo Bradesco. Então, eu vou fazer com outro doutor aqui. Que foi muito bem recomendado. Muito bem recomendado mesmo. Passei por alguns ginecologistas aqui. Fui passando, passando, passando até chegar nesse. Tive uma trajetória aqui de busca pra conseguir resolver esse problema. Porque cada um usava um método. Ela fazia por baixo, tudo por baixo. Tem que fazer da bexiga também. Inclusive, gente, eu fiz ontem. Eu fazia cirurgia da bexiga. Do retirada do útero, do colo do útero. E também eu tô com dois cistos nos ovários. Um em cada ovário. O do ovário esquerdo tá maior. O médico talvez não dê pra remover o cisto. Sem ter que remover o ovário. Mas a gente vai tentar manter pelo menos um. Pra eu poder não entrar na menopausa agora. Porque se você remover os dois ovários. A gente entra na menopausa. Infelizmente. Mas ele vai tentar salvar os meus ovários. E vai dar certo. Tenho confiança que vai dar certo. E a da bexiga. Ele achou muito agressivo pra fazer muita coisa. Porque além desse problema da equetopia no colo do útero. Também tem um outro probleminha no útero. Que pode vir a virar um câncer. Então, assim. É muita coisa. É muita coisinha. E aí ele indicou eu fazer a laser. Da região ali pra melhorar a minha mexiga. Que também tava com um pouco baixa e tal. E eu fiz ontem. Pela primeira vez. Eu vou fazer três vezes. É uma vez a cada trinta dias. Só que agora bagunçou tudo. Porque eu já vou fazer a cirurgia do útero. E eu não vou poder continuar com essa. Vou ter que esperar cicatrizar tudo certinho. Pra depois eu voltar com essa outra. Que é a laser. Então, já fiz ontem. A primeira são três. E depois tem que fazer uma vez a cada ano. Uma vez por ano. Dói, viu gente? Eles iludem a gente. Passa lá um anestésico localzinho lá. Pra falar, né? Mas dá até um comprimido pra gente viver com a dor. Porque eu falo assim. O negócio doeu. Nós tava com muita dor ontem. Mas, enfim. Tô melhor hoje. Graças a Deus. Então, a minha cirurgia está marcada aí. Para o dia nove de novembro. Então, provavelmente eu vou dar uma sumidinha aqui, né? Já não sumida. Mas eu vou sumir mais. Vou tentar. Vou tentar não sumir. Mas no Instagram eu vou estar presente constantemente. Nos stories. Tudo. Que lá eu compartilho com vocês meu dia a dia. Então, vou estar presente lá. Então, quando vocês derem minha falta aí. É porque eu estou em recuperação. Acho que não vai abrir. Não vai ser pela minha cesárea. Provavelmente vai ser por vídeo. Ele falou que o meu útero está com um tamanho bom. Está pequeno. Dá pra passar pela cirurgia por vídeo. Então, provavelmente vai ser por vídeo. Até o dia que eu for fazer a cirurgia. Se meu útero estiver do mesmo tamanho. Tudo certinho. Vai ser por vídeo. Então, aí vai ser melhor. Então, gente. Estou cuidando. Então, é o momento que eu preciso cuidar da minha saúde. Então, assim. Às vezes eu não vou estar tão presente. Igual vocês gostam de vídeo. De faxina. Essas coisas. Eu não vou poder. Porque eu vou ficar três meses de repouso. Sem poder pegar peso. E tal. Tem umas coisas aí. Mas, de acordo com que eu for conseguindo fazer as coisas. Eu vou gravando pra vocês. Vou compartilhando com vocês. Mas, agora chegou o momento que a mulher tem que cuidar. Parar e cuidar da saúde dela. Eu vou cuidar da minha saúde. Então, eu queria compartilhar com vocês. Porque é nada mais justo do que vocês ficarem sabendo. Tudo que está acontecendo. Porque já que eu compartilho a minha vida. Meu dia a dia com vocês. Então, vocês têm que estar sabendo também. Das coisas boas. E dos momentos um pouquinho mais complicados. Porque, assim. Eu estou tranquila. Claro que, sim. Às vezes, baixa um pouquinho de ansiedade. Se não, a gente vai tomar uma anestesia geral. Vai, né. Vou remover um órgão do meu corpo. Vai remover um. Talvez até mais ali. De um órgão do meu corpo. Então, assim. Às vezes, baixa um pouquinho. Mas, eu estou tranquila. Eu estou confiante. Está tudo na mão do Senhor. E eu sei que isso vai ser um passo difícil. Para depois desse passo, vir a melhora. Vou melhorar. Vou ter uma vida melhor. Em nome de Jesus. Livre de dor. Livre de desconforto. Então, assim. Está tudo certo. Eu estou bem. Estou tranquila. É. E acontece, né, gente. A gente tem problemas de saúde. Que a gente tem que cuidar. Não tem o que fazer. E não adianta você se descabelar. Ficar estressada. Ansiosa. Para bater. Não, gente. Sou de boa. Sou de boa. Sou tranquila. Sabe? Então, está tudo certo, né? Aconteça o que tiver acontecer. Seja feita a vontade de Deus, né, gente? Não adianta, né? Então, é isso. Então, é isso, gente. Queria só falar com vocês, né? Sobre o que está acontecendo. Para não deixar vocês aí sem saber, né? Às vezes a gente some, né? Começa a perguntar no Instagram. Às vezes quando eu somo lá. Como você? Você sumiu, tal, né? Mas é isso, gente. Então, queria só compartilhar com vocês. Falar para você, mulher. Fazer os seus exames, né? Anualmente. Se cuidar, né? Estamos aqui no mês de outubro, né? Campanhas, né? Para o câncer de mama. Vamos alertar, fazer os nossos exames de rotina, que é muito importante. Tem que fazer. É ruim? É ruim. É desconfortável? É desconfortável. Todos. Tanto das mamas, quanto vaginal. Tudo é muito desconfortável. Muito desconfortável mesmo. Mas a gente tem que fazer. Então, vá fazer o seu exame. Porque quanto mais cedo a gente descobre os problemas, melhor é. Eu levei muitos anos para descobrir qual era esse problema que eu tinha no útero. E muitos anos, sofri muito já. Mas graças a Deus, já tive meus filhos. Então, não preciso mais o meu útero. Não preciso, entre aspas. Então, está tudo certo. Chegou o momento que eu vou retirar ele. Não vou precisar de tomar anticoncepcional. Porque eu ainda tomava anticoncepcional. Então, assim. Vou ter muitos benefícios. E a respeito dessa cirurgia vaginal que eu falei. Para a bexiga. É uma perine. Ela é uma perine. Só que uma perine é por cirurgia cortada, costurada ali. Costurada porque essa é mais agressiva, né? Muito mais agressiva. E fecha muito o canal. Então, o meu médico nem sabia que isso existia, gente. Por isso que eu estou vindo aqui compartilhar isso com vocês. Porque eu tenho certeza que assim como eu, né? Com 43 anos de idade, não sabia que existia isso. Que dava para fazer a laser. Não sabia. Então, eu vim compartilhar para você. E às vezes você está com um problema aí também, né? Um pouquinho de incontinência. Quando tosse, espirra. Você vai lá fazer uma avaliação com o seu médico e tal. E ir para ver como é que está. E aí, ao invés de você fazer, às vezes passar por uma cirurgia mesmo. Você passa por essa laser que é um procedimento mais em conta. O plano de saúde não cobre, tá? Pelo menos o meu plano de saúde não cobre, né? Mas é um procedimento mais em conta. É um pouquinho doloroso. Não vou mentir, né? Porque a gente não pode mentir, né? Eu não consigo mentir, gente. Desculpa aí. Um pouquinho doloroso, mas suportável. A gente aguenta. A gente aguenta. A gente é mulher. A gente é forte. A gente é guerreira. E a gente segura na mão de Deus e vai. A gente aguenta. A gente aguenta. Então, dá para fazer a laser, né? Eu não sabia. Fiquei sabendo. Agora, no último médico. Porque os outros médicos que eu passei, nenhum me falou isso, gente. Nenhum. Nem a minha doutora que eu ia fazer a cirurgia com ela também não me falou. Eu ia fazer por baixo mesmo ali. Tudo ali. Mais agressivo, bem sofrido. Aí, esse doutor aqui de Araguaína. O doutor Vitor Mourão. Um excelente médico. Foi muito bem recomendado. Ele me recomendou. Ele falou que o meu problema vai ser resolvido. Que não é um problema grave. O problema é mais simples. Então, vai ser resolvido com essa laser. Graças a Deus, né? Então, é isso, gente. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui. Vou gravar um outro vídeo para vocês. De produtos que eu comprei. Na Shein, né? Umas comprinhas. Acho que é só da Shein. Eu acho. E aí, então, vocês vão ver na sequência aí. Um vídeo. Depois eu solto o outro. E eu vou estar com a mesma roupa. Porque eu acabei de tomar banho. Lavei meu cabelo. Tá secando. E eu não vou trocar de roupa, gente. Para fazer esse vídeo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que sair, assim. Terminar de gravar esses vídeos. Porque eu tenho que buscar meus exames pré-operatórios. No médico que eu fiz hoje. Eu já fiz eletro hoje. Já fiz raio-x, o tórax. Fiz exame de sangue, urina. Aí, tem um monte de exame que eu ainda tenho que passar, né? Pelo anestesista. Uma consulta. Então, eu tenho muita coisa para fazer. Esses dias aqui estão bem corridinho, né? Então, eu vou terminar. Vou gravar com a mesma roupa. E vida que segue, né? Estou até tampando aqui. Vocês não ficarem vendo tanto. Mas é isso, gente. Um super beijo. Me mandem boas energias aí. Porque eu vou precisar. E torçam por mim. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe a todas nós. Precisamos muito das bênçãos de Deus. E vamos agradecer por tudo, né, gente? Só não tem solução para a morte. O restante, a gente corre atrás. Segura com unhas e dentes. Dá um jeito. Então, é isso, gente. Super beijo. Deus abençoe você, sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.